Olá, Bippers! Tudo bem com vocês? Hoje daremos início à nova versão do Bipia. Nessa versão, nossos queridos Bippers compartilham suas pesquisas com os nossos colegas dos grupos de WhatsApp. Hoje, quem irá apresentar o recorte de sua tese de doutorado é a psiquiatra Bruna Antunes de Aguiar Ximeires Pereira. Bruna é psiquiatra da infância e adolescência, mestre doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E sua pesquisa foi sobre capacitação da rede de atenção primária à saúde de Paulinha para identificação e abordagem do uso de drogas por adolescentes. Bom, Bruna, agora é com você. E muito obrigada por aceitar o convite do Bipia. Obrigada, Fabrícia e equipe do Bipia, pela oportunidade de poder apresentar um recorte dos resultados de um dos artigos produzidos a partir da minha tese de doutorado, que foi realizada na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sob orientação da doutora Renata Azevedo. O meu trabalho é sobre a capacitação dos profissionais da atenção básica para identificação e abordagem de adolescentes sobre o uso de substâncias psicoativas. A adolescência é um período de transição das vivências do mundo infantil, caracterizado pelo desenvolvimento e articulação de diversas áreas, psicológica, biológica e social, assim como aquisição de habilidades. Trata-se de um momento significativo para a construção das conexões sociais, independência, autoimagem e hábitos que se tornarão duradouros. Esses fatores tornam a adolescência uma fase de maior vulnerabilidade para experimentação e manutenção do uso de substâncias psicoativas, com consequente potencial de prejuízo ao neurodesenvolvimento relacionado ao consumo nessa faixa etária. O panorama epidemiológico nacional aponta que os adolescentes brasileiros estão tendo contato com substâncias precocemente. Este fato é observado nos levantamentos nacionais. Dentre eles, nós temos os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada em 2015, com aproximadamente 13 milhões de estudantes entre 13 e 17 anos. E os dados apontaram que as taxas de uso antes dos 15 anos de idade foram de 19% para o tabaco. Metade dos estudantes já haviam experimentado bebidas alcoólicas e 9% referiu o uso de substâncias ilícitas antes dos 15 anos. Sabe-se que qualquer uso de substâncias envolve riscos à saúde que ocorrem previamente à instalação da dependência química. E os adolescentes parecem ser particularmente susceptíveis aos problemas associados ao uso, como intoxicação, atividade sexual precoce, agressividade, prejuízos acadêmicos e acidentes automobilísticos. Além da maior possibilidade de evolução para quadros de dependência química na vida adulta. Sendo assim, as estratégias de prevenção envolvem evitar o uso precoce, reduzindo as chances de aparecimento de problemas mais graves e a possibilidade de promover agilidade nas ações de intervenção quando essas forem necessárias. Entre os diversos locais para a realização de estratégias de prevenção, destaca-se a atenção básica ou atenção primária-saúde. A atenção básica é um espaço fértil para as práticas de educação e saúde, elaboração de vínculos e promoção da saúde mental. No entanto, para que isso ocorra, são necessárias algumas etapas. A sensibilização dos gestores, organização de material de ensino, adequação logística e o treinamento dos profissionais. Essas etapas são fundamentais para que potencialmente ocorram modificação desse cenário, incorporando na rotina de atendimentos ferramentas de triagem, intervenção breve e encaminhamento, se necessário. O objetivo deste estudo foi descrever o processo de capacitação dos profissionais da atenção básica para identificação e manejo de adolescentes em uso de substâncias, os obstáculos para sua realização e as dificuldades apontadas pelos profissionais antes e após a capacitação. É um estudo descritivo, qual e quantitativo com apresentação das etapas para a realização de capacitação de profissionais de atenção básica sobre a abordagem do uso de substâncias por adolescentes. Esse projeto de pesquisa pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCM da Unicamp. Para participar desse estudo, foi necessário que cada profissional tivesse lido, concordado e assinado o termo de consentimento. Em cada encontro, foi realizada uma coleta anônima dos dados sociodemográficos, tais como sexo, idade, profissão e tempo de formato. E a aplicação de um questionário com perguntas semiabertas que foi aplicado antes e após cada treinamento. Dentre essas perguntas estavam, você acha que tem sucesso na abordagem de adolescentes em uso de álcool ou outras drogas? Por favor, justifique sua resposta. Como profissional, quais são as principais dificuldades para incorporar a abordagem do uso de álcool e outras drogas entre adolescentes no seu cotidiano de atendimento na UBS? Por favor, justifique sua resposta. Foi necessário também a construção completa do material didático, que abrangeu tópicos relevantes no treinamento das diversas categorias profissionais participantes. Esse material contemplou os questionários avaliativos, apresentação multimídia e a postila impressa, que foi entregue a cada participante, com conteúdo mais detalhado e espaço para complemento de informações e esclarecimentos nas dúvidas debatidas. Os conteúdos abordados foram particularidades físicas e psíquicas da adolescência, neurodesenvolvimento, dados epidemiológicos nacionais e internacionais sobre o uso entre adolescentes, padrões de consumo, importância da identificação na fase inicial, fatores de risco e proteção, prevenção no ambiente de saúde e a versão em português do instrumento de triagem craft, que é acrônimo de CAR, relax, alone, forget, family, friends and trouble, que foi o tema do meu mestrado, e avaliação de gravidade. Apresentou-se também o fluxograma SBIRT e orientações para encaminhamentos dentro da rede do município, quando necessário. Para viabilizar esse treinamento foi necessário a elaboração do material para capacitação, a apresentação do projeto para a Secretaria de Saúde do município, a autorização da secretaria, a apresentação do projeto para cada unidade básica e os agendamentos processos dos treinamentos, com o objetivo de abranger o maior número de profissionais de atenção básica. E após os treinamentos, foi disponibilizado o apoio matricial para as unidades. As dificuldades operacionais para a viabilização do processo de capacitação impuseram a necessidade de adaptações na estrutura do treinamento. A proposta inicial era de quatro encontros. No entanto, por questões logísticas da prefeitura, o treinamento não pode ser efetuado neste formato. As oscilações políticas interferiram na execução e na efetivação das ações ofertadas no processo, dentre elas o apoio matricial em cada unidade. Ação que potencialmente poderia ter interferido positivamente na segurança dos profissionais profissionais da atenção básica para efetivar as mudanças de postura. Em relação aos resultados obtidos, houve uma participação expressiva dos profissionais da atenção básica no município estudado. Para isso, mais de 60% do total de profissionais da atenção básica participaram do treinamento. E o levantamento realizado antes da capacitação apontou que 64% dos profissionais informaram dificuldades em abordar o uso de substâncias nos adolescentes, sendo esse dado compatível com os dados de estudos internacionais, onde foi observado que os profissionais da atenção básica frequentemente evitam perguntar sobre o assunto de uso de substâncias os atendimentos de adolescentes por não saberem o que fazer a partir da resposta obtida com esse tipo de questionamento, especialmente se a resposta for positiva. E apenas 10% dos profissionais da atenção básica acreditavam ter sucesso quando realizavam esse tipo de abordagem. As principais dificuldades apontadas antes do treinamento foram as questões de confidencialidade e presença dos pais no atendimento. Embora a recomendação dos atendimentos com adolescentes envolva um momento a sós com o profissional de saúde, percebe-se que essa prática necessita ser reforçada e reassegurada nos treinamentos de equipes de atenção básica. Especialmente em relação ao uso de substâncias, a abordagem é melhor executada sem a presença do responsável. Os pais e os adolescentes devem ser informados sobre a confidencialidade do atendimento, incluindo os limites para manutenção ou quebra do sigilo. Sugere-se que esse tópico seja particularmente valorizado em futuras capacitações. Em torno de 20% dos profissionais pontuou o despreparo para abordar o tema, o pouco tempo de atendimento e o grande volume de agendamentos, como os fatores que dificultam a abordagem do uso de substâncias nos atendimentos de adolescentes. Após a capacitação, ficaram mais evidentes questões associadas à falta de experiência para abordar o tema, correspondendo a 30% dos profissionais. E a queixa sobre a falta de tempo na consulta se manteve. Muito embora tenha sido apresentado um instrumento de triagem, o CRAFT, que é de rápida e fácil aplicação. Sugere-se que estratégias como a aplicação do instrumento de triagem previamente aos atendimentos ou sua auto-aplicação otimizariam o tempo do profissional com cada adolescente. Ressalta-se a importância de todos os profissionais na linha de cuidado do adolescente, diluindo as responsabilidades e valorizando os diferentes saberes. Após a capacitação também, 20% dos profissionais disseram não haver mais nenhuma dificuldade para essa incorporação. É importante destacar que os profissionais referiram dificuldades pessoais como fator limitante de sua atuação no tema. Muitos relataram não saber como abordar o tema ou desconforto em realizar questionamentos acerca da intimidade do adolescente, tais como sexualidade e uso de substâncias. Sabe-se que a crença dos profissionais sobre o uso de substâncias interfere na capacidade de intervenção, gerando maior ou menor resistência por parte do profissional. Indica-se que treinamentos privilegiem a desmistificação de concepções que não estejam sustentadas pela compreensão científica atual sobre o tema. E explorem diferentes dimensões sobre valores e atitudes. Algumas limitações merecem ser destacadas. Embora o agrupamento das respostas em categorias tenha sido feito por profissionais com experiência na área, o caráter subjetivo representa um viés na interpretação dos dados qualitativos, impondo cautela na extrapolação dos resultados para diferentes contextos. Adicionalmente, embora garantido o anonimato, a possibilidade de inibição dos sujeitos nas informações sobre dificuldades após a capacitação deve ser considerada. A despeito das limitações, após a capacitação houve aumento na auto-percepção de preparo para abordar o tema em acordo com a literatura, que destaca que o treinamento exerce papel essencial na motivação e preparo dos profissionais para realizar questionamentos e intervenções nesse tema. Todavia, algumas dificuldades permaneceram após a capacitação, embora menos frequentes. Surgiram novos obstáculos, como incorporação da abordagem à rotina e preocupação com o segmento e ambiente familiar. Consideramos que essas falas indicam reflexão sobre o tema e inquietações salutares no processo de aprendizado. Esse estudo está em concordância com as diretrizes que valorizam e reforçam que os profissionais da atenção básica se encontram em posição favorável para realizar o seguimento longitudinal dos processos de crescimento das crianças e adolescentes, assim como direcionar e estimular na reflexão das decisões relacionadas à experimentação e uso de substâncias. Todavia, é necessário fornecer ferramentas para que possam executar seu papel e contribuir para a modificação do atual cenário. A disponibilização do processo de capacitação, incluindo seu preparo e dificuldades na vida real, permitem a discussão franca sobre as suas potencialidades, limites e ajustes frente à diversidade de contexto em que estão inseridos os profissionais da atenção básica e os adolescentes. Foco principal dessa proposta. Os resultados estimulam a replicação da estratégia, visando a ampliação do potencial de atuação dos profissionais da atenção primária à saúde na abordagem do uso de drogas por adolescentes. Obrigada. Excelente apresentação, doutora Bruna. Muito obrigada novamente por sua participação. E se você, Bipper, tem interesse de compartilhar sua pesquisa, entre em contato através do WhatsApp ou o e-mail que aparece na tela. Bom, por hoje finalizamos, um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana. Tchau.